Oi família, olha aqui, apareceu no canal, vocês pediram tanto um videozão dele, perguntaram tanto nos comentários, cadê o Gordelícia? Ele apareceu lá com vocês, hein? Vídeo só de cidadão a vocês, o Gordelícia, aqueles graus dele, esse grau aqui, isso sai tudo aqui, um rodão de 120 milhões de quilos, em cima de uma 3S Vou ver se continuar, e vocês vão encontrar aqui, um rodão de 120 milhões de quilos Mais um vídeo da família Itabonacite E vamos lá para mostrar que vocês estão aqui, um rodão de 120 milhões de quilos Voz deixar aqui, até o final que estázan aqui, e aqui vamos lá para comer tudo aqui Vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá Vem lá no final daquela época, vamos lá para cima, vamos lá Vamos lá! Vamos lá para cima, vamos lá! Muito sequinho É que dá uns graus há muito tempo Não consegue fazer isso Minha mão chega a doer Segurando a câmera aqui Até que fim, né, gordão? Se levantar a minha mão Vou virar aqui O que é isso? Volta aí, Edito Que diante foi aquilo, meu Deus? Passou uma baradinha Para ficar melhor ainda O vídeo do gordão Quem aí Chega para um milhão de tempo E já viu Os vídeos de Godelista Que é apaixonado por esse gostinho Deixa o like E você chegou agora E está conhecendo ele agora Bota também o dedo no like aí E se inscreve Que aqui só rola os graus Terebrouso Manda um salve para a galera Vamos estar no dedo Para mandar um salve para vocês Olha lá o salve para vocês Vai sair, vai sair, vai sair Vai sair o salve para vocês Vamos lá Música Puxou, cortou, neutrão, salve então Música 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 O que é que tá suado, meu amigo, do controlado aqui? Pra finalizar, bom amigo, vou mandar ele botar uns dois na garofa aí pra ele mandar um grauzão top pra vocês. Pra finalizar, bom amigo, vou mandar ele botar uns dois na garofa aí pra ele mandar um grauzão top pra vocês.